Fala Marcão, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou aqui da PIB de Rio das Pedras. Bem, recebemos uma questão de alguns jogos aqui da nossa região que é a seguinte. Como não deixar que os momentos difíceis nos tirem do sério? E gostaríamos de algumas dicas práticas para serem aplicadas nesse tipo de ocasião. Deus te abençoe. Forte abraço. E aí Felipe, obrigado pela pergunta. Talvez você estava dando voz aí a alguém que mandou essa questão. Interessante pensar que a gente, mesmo jovem, já descobriu que existem momentos difíceis. A Bíblia fala do dia mau. Sim, ele existe. E essa é a principal dica para você poder encará-lo sem sair do sério, como foi feita a pergunta. Sabe, a gente acha que a vida é muito tranquila. A vida é só videogame, sair com os amigos, ir para a escola e tal. Mas muito rapidamente a gente vai começando a perceber que apesar de nossos pais, nossos amigos, às vezes nossos líderes tentarem eliminar as dificuldades para a gente viver mais tranquilo, o que aliás até não é muito bom para a gente, a realidade da vida é diferente. Existem dias difíceis. E você tem que estar consciente disso. A gente está talvez se acostumando demais com as comodidades, o conforto, a tecnologia. E a gente faz tudo possível para não ter nenhuma dificuldade. A gente não quer ter dificuldade. A gente não quer caminhar até a escola. Alguém tem que levar a gente e deixar a gente lá na porta. A gente não quer esperar. A gente quer tudo automático. A gente quer tudo na hora. E esses processos de eliminação da espera, da dificuldade, de você ter que lutar pelas coisas que a gente foi eliminando da nossa vida, está fazendo a gente ficar, como vocês dizem aí, uma geraçãozinha Nutella, cheios de mimimi. Qualquer coisa que acontece, a gente já está achando que não vai dar certo, que a gente não tem mais motivo para viver. Espera aí. A vida é dura. A vida é difícil. É para todo mundo. Os dias maus fazem parte da existência. Aliás, os dias maus nos ajudarão a sermos pessoas maduras. Então, ao invés de sair do sério nos dias maus, tente entender como é que eles podem te fazer uma pessoa melhor. Tente entender o que é que você pode aprender com os dias difíceis, com os momentos difíceis. Um dia ou outro, talvez você saia no sério. Mas você não deve permitir que isso seja sempre assim. Porque se toda vez que algum momento difícil aparecer, você sair do sério, como é que vai ser sua vida? Então, entenda que a vida é assim mesmo. Ela é dura. Ela é difícil. Mas que esses momentos maus, com a graça de Deus, podem ser transformados em momentos de aprendizado. que vão fazer você ser mais forte e vão fazer você encarar a vida do jeito que ela tem que ser encarada. Valeu? Até mais. Obrigado pela pergunta e continue ligado com a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto